E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aí na UFC 24, aqui no Team Me Team Já peço aí que deixe aquele like aí pra fortalecer o canal e sejam sempre bem-vindos Então estamos aqui pessoal na Copa Longe da temporada 6 Premier League, tá gente? Lembrando que são 41 dias pra você fazer esse objetivo, fazendo aqui, você tem cartinhas aqui do Cláss do Futuro pra ganhar Temos aqui a carta do Seleção da Semana, do Odegaard aqui também Temos a carta do João Pedro, que é o caminho até o Mata-Mata, pra você ganhar aí de 89 Se não for usar pra nada, dá pra usar como forragem aí também Temos aqui um pacote de garantia de Tots, não negociável, mais XP, temos mais XP Ou seja, você vai ganhar lindas cartinhas, bastante XP aqui, tá gente? Então compensa fazer muito aí Então vou mostrar ali pra vocês antes de pegar aqui essa recompensa Onde está aqui este objetivo, né? Vocês vão vir aqui na aba jogar, tá gente? Jogar ali partida amistosa, tá? É aqui que você vai entrar, você vai jogar ali online E você vai aqui, ó, longe da temporada, né? Lounge da temporada, né? Então o que que pede aqui? A classificação geral do time no máximo 90 Ou seja, não pode ultrapassar a classificação geral do seu time Não pode passar mais de 90 aí No máximo 90, tá? Jogadores de overall 91 superior no máximo zero, tá? Ou seja, vocês não podem colocar nem no banco de reserva jogador de overall 91 Tá? Então tem que ser no máximo 90, tá gente? No máximo 90 de overall, tanto no seu elenco Quanto no banco de reserva, tá? Não pode jogadores de 91 aí ir pra cima, tá? No máximo 90, beleza? Liga aqui no máximo uma, tá? Ou seja, lá no Bestive pede pra jogar da Premier League Seu time inteiro você tem que jogar aí com o jogador da Premier League Isso inclui também o banco de reserva, tá? Jogou aqui, são 41 dias Não tem limite de partida Você pode jogar quantas você quiser aí, tá? Beleza, gente? Então vamos lá ver o que que pede pra fazer, né? Depois que a gente entrou aqui Vamos lá, então Ali na aba objetivos Aba ali temporada, tá? Lembrando que vai ganhar o XP ali pra que você possa avançar, né? E estamos aqui, então, temporada, tá? Então primeiro jogou uma partida, né? Naquela ali, na... No Amistoso, onde eu mostrei ali pra vocês, né? Copa da Longe da temporada 6 11 atletas da Premier League Você já ganha ali, além de 500 XP A cartinha do craques do futuro, o Roll Lund, né? Esse nome aí Lembrando que se não servir para o seu elenco Que provavelmente não vai servir nessa altura aí do FIFA, né? Do UFC Já que a gente já estamos aí nos totes Você pode usar a cartinha pra fazer um DM aí, tá? De um tot aí até mesmo, beleza? Então, temos aqui a cartinha Vamos pegar ela e vamos mandar lá para a DME, tá, gente? É isso que essa carta aqui, ela vai virar Cartinha de DME Beleza? Então vamos aí para o próximo Vamos lá Então o próximo aí, pessoal Seria jogar 3 partidas, né? Você já vai ganhar Essa cartinha de seleção da semana E você também irá ganhar aqui 500 XP, beleza? Então Vamos pegar essa carta aqui também Tá, gente? Então é isso Mais uma cartinha aqui da seleção de semana Vamos já adiantar aqui Cartinha que também vai servir aí Pra você poder mandar em algum DME, tá, gente? Vai te ajudar bastante aí Sem que você precisa gastar nada aí Então próximo aí Jogou 6 Você tem a cartinha de 500 XP ali Quer dizer, XP ali, 500 XP E temos a carta ali do João Pedro também, tá? Como eu falei Se não servir para nada Ou até mesmo para evoluir, né? Você pode pegar essa carta e mandar Em algum DME aí, tá, gente? Então sempre vai ajudar Por ser uma forragem De overall melhorzinho aí, tá? Então a cartinha do João Pedro está aí Vou pegar ela aqui também Lembrando que essa carta aqui não evolui mais, né? Uma vez que já passou ali o limite, né? De tempo A cartinha não custa nada É preço de forragem Mas Além que você pode poder evoluir a carta aí também Você pode Ou até mesmo ali, gente Vocês podem mandar ela para DME, tá? O próximo ali, o último Seria você vencer 3 partidas, né? Da Copa Lodge Prata Você venceu ali, né? Você já vai ganhar esse pacote De jogador TOTS garantido Mais o XP também, tá? Então temos o TOTS ali garantido Vamos pegar essa cartinha de TOTS E agora sim Temos ali também mais 2,81 Então lembrando ali, por exemplo Aqui que eu não mostrei, né? Vocês venceu 6 partidas Tem mais de 500 XP ali, tá? Então tem que vencer aqui, pessoal Tem que marcar 10 gols, né? Pelo menos aí, tá? E precisa pelo menos vencer 6, tá? Se você vencer das partidas Você for jogar, pelo menos 6 aí Beleza? Então vamos pegar tudo aqui A nossa recompensa Tem 41 dias ainda, né? Para vocês fazerem Mas vale a pena adiantar o quanto antes, tá? Então Não sei se eu peguei o TOTS ali Nem lembro, né? Vamos ver se eu peguei o TOTS Então TOTS garantido 2,81 E o TOTS Vamos lá abrir primeiro o 2,81 Se não vier coisa Que seja Porque na realidade Os pacotes Estão muito, muito, né? Fado mesmo, tá gente? Tá bem ruim Tá vindo mais nada, tá? Parei erro ali só Deve ter vindo mais nada além É isso Parei erro E outra carta de 83 Eu vou até descartar isso aqui Agora sim Vamos abrir o TOTS Vamos ver se vai valer a pena aí, né? Esse TOTS aí Porque ultimamente Só TOTS ruim, né? Então vamos lá Vamos lá aí Capricha aí Vamos lá TOTS Vamos lá Vamos Chegando aí Eita, meu Deus do céu E a caixinha do Robson Seleção da temporada, né? Vamos ver se custa alguma coisa Essa carta aí É da Premiere, né? Pelo menos isso Mas eu não sei se custa alguma coisa, né? Vamos ver se tá valendo alguma coisa, gente Vamos lá Espero que não seja repetido, né? Essa carta aqui, pessoal Ela tá custando aí 110k mais ou menos Tá bom, né? Pelo menos 110 Eu não vejo aquelas cartas de 18k De 20k, né? É uma cartinha boa aí E lembrando que essa carta Tem a possibilidade de upar, tá, gente? Se o time dele Se vencer duas nas próximas quatro partidas Ganha um de overall Se ele vencer Se fazer oito gols Nas próximas quatro partidas Também ganhar mais um Totalizando aí Se ele fizer esse objetivo Ganha dois aí de up, tá? Lembrando que as partidas A partir do dia 19, tá? Então vai depender muito Do time desse jogador Beleza? Então, é isso Pegamos tudo aí Muito obrigado, pessoal Deus abençoe Excelente noite a todos aí E até o próximo vídeo Valeu!